We back boys com mais uma peça live e hoje estou jogando Anderuzet para usar a Garganackle, que esse focão desceu recentemente para U E quero usar coisas novas, essa aqui também tem com o Caldor, que eu não usei ainda e ele voltou na DLC E o Gachomp foi banido de Anderuzet, foi aquilo que pareça, eu fiquei bem surpreso com isso Gachomp foi banido, Cerulete e... qual que é o outro mesmo? Cerulete e esqueci o nome do outro, me dá um branco Ah, teve mais um que foi banido? Ah, era um Ranges? Não, não foi era um Ranges Eu realmente esqueci qual que foi o outro que foi banido, mas enfim Ah, como, ok, como eu falei que ia ser banido, tipo, era óbvio que o Pokémon era broken Cerulete também não fiquei nem um pouco surpreso, o Gachomp ficou um pouco surpreso e tal E eu até gravei um vídeo comentando sobre isso, que eu não sei se eu vou chegar a postar Comentando sobre o ban do Gachomp e a opinião do conselho em relação a ele Mas, resumindo um pouquinho do porquê o Gachomp foi banido Começa com o T, adivinha o porquê? Adivinha o que é? E, tipo, o argumento é que... é bem parecido com o King Gambit Que no que Gachomp pode fazer um efeito do Bola de Neve dependendo do Terasso e tal Qual é o Flip, etc Meio que força você ter a Terasso também pra lidar com ele em algumas situações Então, yeah, tipo, o problema é claramente Terasso, mas... Enfim, eu não vou ficar falando sobre isso o tempo todo porque já ficou chato, né? Eu só sei que o Terasso, os mais populares do Gachomp era Steel e Fire Que era meio que óbvio... É meio que óbvio, tá, creio? Que esses eram os mais melhores por causa de Weavie e também por causa de... De Burn Eu só sei que Quaquaval e Aerohand são dois pokémons que são extremamente problemáticos Mas a Smogon não tá de olho tanto assim pra eles ainda Não Quaquaval, pelo menos, Aerohand sim Quaquaval já foi banido antes, falando nisso E atualmente eles estão de olho no Garganackle, no Aerohand e no Hitran A Hitran, particularmente, se ele for banido vai ser porque ele anula arquétipos defensivos Porque o Hitran não é nem um pouco sólido contra qualquer outro tipo de arquétipo Eu só sei que essa equipe mama o Weavie todos os dias da semana Até dos feriados, muito bom Ah, tá certo que o Weavie é novo nesse meta, né? O Weavie tem knockoff também, né? Nossa, eu vou... Eu tenho que começar com o Keldor Mas se ele começar com o Tornadas, aí vai dar o turn pro Weavie, não é? Tá certo que se começar com o Tornadas, eu entro com o Garganackle Tipo... Eu acho que eu sou forçado a começar com o Keldor Sendo bem sincero Porque senão o Perk Power vai no turno 1 Porque eu sou o meu Ascarado, entretanto Eu não gostaria de levar knockoff nisso Mas talvez ele só troque por Tornadas, então eu vou dar knockoff Ok, ele é Suicide Lead Team, meu Ascarado E aqui eu procedo... Eu quero tanto dar make punch, mas é muito óbvio que eu dar make punch Mas se eu dar façade, aí trocar... Eu vou dar façade Ok, ainda bem que eu fiz esse play Se eu tivesse alterado... Aliás, ele é ofensivo, então eu não preciso dar alteração Ok, por isso, senhoras e senhores, a gente não faz plays óbvios Ele trocaram Ranges contra o Keldor? Pera aí, qual que é o seu elo? Tá certo que, tipo... Não que ele tem suíte pra Keldor, tá ligado? Alterar seu Ghost vindo Pera aí, aí mostrou ser novo Ah, aliás, ele tocou muito bem essa gente Bom, eu vou Hard Ganger Porque eu não quero que ele me chupe E você ainda vai deixar... Aliás, ele vai dar Thunder Punch, né? Não, ele só tá clicando no botão Ok, ainda bem que eu posso só estar clicando no botão Eu acho que eu posso bem safe só dar trick nisso, né? Eu vou perder speed de control, entretanto, mas eu tenho que minimizar desse Pokémon Ok, esse Pokémon é muito forte Olha, eu troquei o nosso caralho, entretanto Ok E eu fiquei surpreso com esse play Porque o cara só vai clicar no botão Então, por isso, eu não respeitei Mas esse play foi diferente da parte dele Entretanto Eu posso entrar com Iron Threads e dar Raptor Spin, certo? Hum Eu tô com a ideia de bater com o Flyer Trick Ou Knock Off Seed to Kill Eu não creio que vai ser Eu vou errar de Iron Threads Bater com o Spikes é um bad play Ok, ainda bem que ele tem esse bad play Ah, porque eu sou do Bright Spin Eu ganho uma free switch pro Cocoa Balma e eu tenho o Terasso ainda Ah Eu acho que eu sou forçado a bater aqui pra enfraquecer, certo? Porque eu não dei Terasso no Gaganaco ainda Com o cara vai levar lote Pior que eu não queria perder isso ainda Sendo bem sincero Mas eu tenho que bater Porque eu tenho que enfraquecer o Pato Porque ele vai dar Aquestep Ou ele vai ser maluco e dar a sua distância também, né? Mas dar a sua distância é um Pesco no Play Eu acho que eu tenho que bater pra deixar ele na range do McPunch Aí você dá Terasso no print com o Terasso e o Perpino aí Provavelmente de qualquer maneira você forçar a dar Terasso com o Gaganaco no próximo turno Eu posso também entrar com o meu Ascarada e fazer Double pro Tornadoes Eu vou fazer isso Dark Step E Leftovers, o que é muito ruim Dark Tornadoes Ah, pior que eu... Ah, não, eu devia ter sacado Iron Threads Eu devia ter sacado Iron Threads, vou perder por causa disso Ah, ok, ele só trocou It's fine Enfim, o meu Ascar adentrou Eu não quero dar U-Turn nisso, sendo bem sincero Hum Foi que eu queria dar Red Spin nos Results dele Mas eu acho que eu sou forçamento logo dessa minha Ascarada Eu tô cagando aqui, entretanto Ok Eu acho que não há um Malplay Eu entrar com minha Ascarada e proceder com Knock Off Pra tirar o Leftovers disso Se ele bater com o Body Press, tipo, paciência Peraí, eu sou... Não, eu sou Overgrowth Se não eu darei Spike Só bater com o Knock Off Ok, eu troco a minha Ascarada Se eu ganhar Speed TIE, tipo, whatever esse play Que eu não catei ele com o Y-Turn Ok, eu ganhei Speed TIE E aqui eu sou forçado a entrar com o Keldor Se não ele entra com o Y-Vai e eu perco alguma coisa Eu posso entrar com o Garganacle também Porque, tipo... Eu tenho quase certeza que essa partida O meu Terasso vai ser o Garganacle de qualquer maneira É, então eu vou entrar com o Garganacle Porque... Ele não tem como vencer isso, basicamente A não ser que ele tenha... Não, ele é Leftovers, não é verdade A não ser que ele fosse com a vertical aqui nisso Eu acho que pode estar com o Garganacle da Terasso Ou é do Curse? Nas duas terasso, o Dark Stepping O Pato vai ter que cair fora Porque isso aqui vai tirar um lot de damage E eu vou proceder com... Just in case... O Y-Vai não seja... O Y-Vai não seja bot Eu vou colocar a Rocks em campo Porque ai vai entrar o Ganganakon Pior que agora eu comprei Entrou o Ganganakon? O que? Você deve ir lá nisso? Ok Meu Deus Só clica no botão Ok Hum Não quero entrar a Ganganakon Não vai dar Drain Punch Não vai dar Drain Punch Mas ainda não Depois do super que ele fez Eu também o SUS Que ele pode fazer Qual que é o meu Pokémon mais inútil Direto Tornado Direto Tornado Mas eu queria tanto entrar com Iron Threats Predicando golpe Golpe elétrico Eu tenho que assumir Que eu não devo respeitar esse cara Que esse cara está clicando no botão E agora com o Ganganakon vai vir Terasso Não adoro esse punch Ok Ele realmente só está clicando no botão Respeita o play Anyway Hum E não deu Terasso O que é super annoying Porque agora ele vai dar Terasso Eu não vou praticar Terasso ou perder a partida Hum É Isso aqui é complicado Porque você dá Terasso e tipo E eu perdi o core flip Vou estar em situação descomportável Anyway Eu vou entrar com a Mascarada E bater o play trick Você dá Terasso e tipo Não tem muito o que fazer Pior que eu não queria perder a Mascarada Porque eu estou com medo de perder o Ganganakon Depois Mas whatever Tá Viu porque Terasso é estúpido? Eu tenho Olha só Tipo Você acha que esse cara jogou melhor do que eu a partida inteira? Tipo Enfim Whatever I don't care Ah Eu tenho que acertar esse Hurricane Certo? Whatever Que que é Hurricane? Ok acertei Ele cai para o South Queer Não Não Ele não cai para o South Queer Mas olha Mas olha Viu que estúpido Tipo O problema de Terasso Não é só o fato do cara da Terasso É o fato que tipo O cara pode não dar Terasso também Você tem que acertar o coin flipping É tão imbecil Tá ligado? Aí tem gente que fala que Oh Eu sou mecânico super balanceado E tal Se eu tacar com o Step Eu literalmente ganho a partida Ou se eu nocautear com a Colón Tipo É tão imbecil Tá ligado? Como que você pode Você não precisa fazer plays muito espertos E você ainda consegue vencer nesse metagame Eu acho que ele tank or fake Que é super annoying Mas whatever Não, não tank ok É porque eu não try to sweep Quase perdi o Paterasso Porque esse metagame é lixo demais Mas enfim No fim do dia não a gente vence A gente venceu Ok Hum Deixa eu ver um negócio aqui Só para ver se eu Estou sendo babaca Por no reason Ok O elo dele não é tão ruim assim 69 69 é bom número Eu nem lembro qual que está meu elo 82 Enfim Tem uma grande diferença aqui Enfim Vamos para a próxima partida É Eu ia explicar O problema daquele coin flip Contra o Iron Threads Mas tipo É uma perda de tempo Eu gastar Sei lá 15 minutos de vídeo Para falar do problema Do Terasso E tal Porque tipo Todo mundo que Que joga Smogon Já sabe O problema dessa mecânica E Quem não joga Smogon Nunca vai entender E Quero que Só Falar Abobrins Então Eu não perco mais muito tempo Para falar da mecânica Hum Eu acho que eu posso começar com Tornadas E daí o turno Brelon Que eu acho que vai começar com Brelon Tornadas Entretanto Eu começar com Brelon É bem ruim para mim Que é garantido Spore Porque eu não vou ser maluco Diante da gaganaca Na cara disso Ou talvez eu seja É o bite play Não é? Mas talvez eu faça Tornadas Posso começar com Gengar Também Dar trick em turno Gengar e Scarf É a ideia boa para o Tornado Que eu posso tricar Para jogar em cima de Terasso Pra que tipo Terasso Eu acho que vou começar com Tornadas Eu não quero Perder Enfim Começou de Brelon Como eu imaginei Eu quero tanto da U-Turner Entrar com a gaganaca Mas é um play tão arriscado Porque ele pode Whatever Eu vou atar com a gaganaca Porque golpe lutador E grass não vai vir Certo? É Deu o Rock Tomb E agora Eu procedo Voltando para o Tornado Se ele for esperto Ele dá Rock Tomb de novo Que é muito óbvio fazer isso Ainda bem que o componente não é esperto E... Ele pode atar com Telenetar Mas eu não quero Só vou ter B2A Então eu quero um Threads Ok Não parece ser um play muito esperto Na posição Mas eu tenho que dar off Você vai ter que R2A de novo Ok Eu estou de boa com o Volcano entrando Depois de você ter Sacado o HP do seu carinha E aqui eu dou Knock Off Porque se ele for Spec Você vai bater fraco E se ele não for Spec Você perde as botas A Salt Vest Ok E aí eu não esperava Ele não vai me dar banho Porque eu sou bom Exato E... Infelizmente Minha Water Resistance Não resiste a água Eu acho que eu tenho que sacar o Tornadus Então... Tornadus aí tem um Insolent Pivot Eu não quero sacar ele Mas Minha Water Resistance Não resiste a água E talvez ele bata com Flamethrower Eu posso Caso eu queira entrar com o Genga Porque o Genga Tanca um... Tipo... Não é tipo Nossa como ele tanca Como ele tanca Conkelda talvez tanque também Mas eu quero Conkelda Saudável Que é um Insolent Wallbreaker É... É... Eu realmente não sei Qual que é o melhor critter fazer Porque pra dar grande nisso Eu vou ter que atacar um Threads E se eu atacar um Threads Eu vou dar alteração Aí eu vou perder 2x1 Porque isso me encanta que imbecil Eu realmente não queria perder meu Pivot Mas... Tipo... Porque ainda acertando É bom Porque talvez Eu não precise arriscar um Threads Que eu posso ter com a minha Ascarada Talvez ele entra com o Tornadus entretanto né Que me faz ele clicar Spikes Bota... Não... Bota... Bota o Tornadus É muito arriscado dar Spikes Aqui Ainda pode calapar melhor os caras da Terraça né Eu tô com um Velo Ok O problema é que agora eu não tenho mais Switch para o McPlanche Eu vou ir ao Hideganger Se eu praticar isso Parabéns pra ele Eu não pratico isso Ok Ainda bem que ele continua clando botões E aqui Se eu dar Shadow Ball Talentai vai entrar Ele vai se atupar E vai dar Terraça no momento que ele entra com o Conquerda Tipo... É super previsível que ele vai fazer isso Mas... O game é Scarf Então eu acho que eu tô safe De qualquer maneira Então eu vou ter com Shadow Ball Ok Só que eu era um Threads Talentai vai entrar Vai dar Dragon Dance E quando ele entrar com o Conquerda Ele vai dar Terraça Tipo... Eu vou literalmente fazer esse play aqui Pra mostrar pra vocês como que joga o Falcinha Olha esse Não vou ter com o Knock Off Ok Esqueci que o Talentai tem o Knock Off Isso foi um bom play da parte dele Ah... Eu vou dar meu próprio Knock Off entretanto Eu acho que o Talentai dele é Bender Por isso eu fiz esse play Se não fosse Bender Eu não faria E aqui... Eu saco o Conkeldor Tipo... Esse cara... No momento que eu botar Rocks em campo Vai ser bem difícil esse cara vencer meu Garganackle Eu só preciso ter Out Pro... Pro Scissor Porque o Noguaganackle é... Fairy Pra ser bem sincero Como que essa equipe vence a Scissor? Ou isso aqui para Scissor mesmo? É... Eu acho que só era um Threads para Scissor Então eu não posso atratar um Threads Eu tenho que sacar o Conkeldor Ou eu posso atratar Gengar Mas talvez eu preciso do Cursed Party Para fazer o Milagre Hum... Não... Eu vou entrar com o Gengar Eu dei o Black Wind Não drop a misspeed, please Duropa a misspeed Mas pelo menos eu dei o Disabled Só que o problema é que... De qualquer maneira ele vai me nocautear com o Knock Off E o Turn Eu vou ter que dar o Gengar para ele Porque eu não queria Mas tipo... Ele dropou a misspeed Bater o Gengar E agora eu posso proceder com o Gengar Com a minha Ascarada E eu diria que fica Spike, certo? Porém que eu estou com medo dele ir hard de... A Brelon se eu fizer isso Eu acho que eu estou com o Gengar Nack do Rox Porque eu preciso de Rox em campo Porém que ele pode atratar com o Scissor, né? Mas... Eu preciso de Rox em campo Eu posso dar Cursed também Mas se eu dar Cursed Tem como eu perder para criticar o Hit Então eu vou jogar um pouco mais safe E dar Rox primeiro Aqui tirou Brelon E... Eu meio que sou forçado da Terasa aqui Para não perder o meu Gengar Nackle Porque eu não tenho Switch para o Brelon Eu dou Cursed, entretanto Eu estou com medo disso aqui Tem a Swords Dance Mas eu estou bem confiado de que ele não tem Para mim que talvez o Bullet Seed Me não coltei Hum... Eu consigo recuperar o HP disso aqui mais tarde Então acho que eu sou de alterar Esse Swords Care É... Só que tirou a lote de dano Talvez eu perco para o Brelon então Vou ser... Eu só entro com minha Ascarada Ele vai dar Municídio de novo Exato E eu só entro com o Conkel dando Mac Punch Mas de qualquer maneira eu vou perder para a Scissor O problema é que eu vou perder para a Scissor Eu não vou vencer a Scissor Principalmente que o Scissor vai dar Terasa É... A Scissor entrou inclusive Eu não estou em Punch Just In Case E não bato para o Bullet Seed O Bullet Punch, perdão Eu trouxe o Blaze É... Agora o Gareth não vai te perder para a Scissor Talvez eu tivesse... Eu tivesse dado o Mac Punch Mas de qualquer maneira eu vou perder para a Scissor Porque ele tem Super Power Ainda não tem? Eu acho que vocês tem Super Power Tipo... Essa aqui não tem Auts para a Scissor Não tem nada que eu posso fazer contra a Scissor Já perdi para a Scissor É... Ah, e tem Close Combat É... Tipo... Eu não tenho Auts para a Scissor nessa equipe O cara nem precisa jogar como um gênio Essa equipe não vence Scissor O time inteiro perde para a Scissor E tipo... Ah, whatever Eu não vou... Aliás, não O time vence Scissor sim É... É... É tipo... Eu estou certo e estou errado ao mesmo tempo Tá ligado? A equipe não vence Scissor Mas a equipe tem Auts para a Scissor Que é Terasso Tornadas Mas... É tão estúpido o fato de que tipo... Você tem que dar Terasso para você ter Auts para alguma coisa Mas... Eu... Uma pessoa comentou para mim Que o team build dessa geração ficou bem lazy Porque o pessoal está tipo... Colocando Terasso para lidar com certas coisas E eu concordo 100% Porque tipo... Você tem que dar Terasso para o seu Pokémon para lidar com o outro Pokémon Isso é tão imbecil Mas... Anyway... Paldir é uma excelente meta Vamos só conquistar essa partida Ah... Cleaver aprende Aerial Ace, certo? Certo? Learn... Cleaver... Aerial Ace E sim... Ele aprende... Mas eu não creio que você vai estar usando isso, certo? Se você estiver usando isso, R.I.P. Vai ter que dar o copy Não vou descartar não Foi que eu comecei a colocar os jogos por causa do Cleaver Porque essa equipe também não tem uma grande suíte para Cleaver Coverage de Fight Mais... Mais Pedra Pega tudo na minha equipe E... Cleaver ofensivamente é incrível, ó O problema é que é tão difícil colocar esse jogo em campo Porque... Bug e Rock defensivamente é tão trash Mas enfim... Se eu tiver Aerial Ace eu perdi o turno 1 Não tenho muito o que posso fazer C.C. vai tirar lote também, só se ele for Blender Eu dou Drain Punch Eu diria que se ele ficar e bater e for Scarf Tirar o Scarf dele é uma boa ideia para mim E tirar item do próprio Conquerador dele também é uma boa ideia Pela maneira que esse cara tá demorando para pensar Ok, isso vai me turno Eu tava falando que pela maneira que ele Tá demorando para pensar Talvez ele tenha Aerial Ace Ou talvez ele tava calculando o Post-Rombat Ou talvez ele só... Ah, não sei Mas enfim... Esse Knockoff foi bom porque ele ainda não vai ter Ação de Vest, ok Eu achei que ele era Frame Orb Ahn... Eu tenho Speed nisso Eu tenho O que é ruim Para essa situação específica Eu meio que quero entrar Hard Ganga Porque... Não faz sentido dar Knockoff No meu Pocão que já comeu o item Mas não Só bater com Drain Punch Que eu causo muito mais dano do que ele É Eu causo 55 Ele vai dar uma make punch aqui Mas vou recuperar lote de HP Ahn... Ele vai dar Terra Ghost aqui E tipo... Yeah... Paldinho O problema é que isso aqui enfraquecido Vai ser muito chato para o Cleaver dele O Cleaver dele vai ser chato, perdão Mas... Essa equipe realmente não tem grandes switches para nada É uma Bulk Offense onde... Não tem muita pressão ofensiva E não tem muito PULP também Na verdade é uma Bulk Offense de fato Mas... Eu acho que seria bem melhor se isso aqui fosse uma balance Mas enfim... Não sei o que ele está pensando Então... Ele só tem dois plays Mac Punch Ou Terasto Ou Back Punch e Terasto Eu sei que Mac Punch e Terasto Eu sei que Mac Punch e Terasto É um bad play Mas Terasto junto com o Drain Punch é um bom play É um bom play porque tipo... Não tem muito PULP sozinho Se ele quiser trocar para o Cleaver também Ou Terasto Se eu bater com o Mac Punch Ok... Eu perdi bastante HP ainda Mas eu acho que CC de Cleaver me não calteia se ele for bem Entrou com o Infernape entretanto Não quero perder você Mas minha equipe não tem switch para a Infernape Um pouco é tão trash minha equipe não tem switch Eu preciso do Tornado Spring amascarada Eu acho que eu sou forçado a entrar com o Gengar O problema é que o Gengar é Speed Control Esse Gengar não tem switch para nada Eu posso arriscar o Gengar Nakon Assumindo que ele vai dar golpe a fogo Mas se ele dá golpe... Se ele dá golpe pedra O lutador, perdão Eu literalmente perco Entretanto ele daria golpe ao lutador na minha equipe Porque tem duas assistências de lutadores Eu vou assumir aqui não Mas ele vai dar, quer ver? Olha quem deu o Flamethrower Ah, ele é especial Não pode me dar burn Não creio que o Focus Blast me nocautei Ao ponto que eu tenho que dar Terasto aqui Então eu vou ter Crocs Mas ele aprende ao Restreer agora Mas o Restreer pode ter uma Floor O problema é que o Crowded pode entrar na minha cara Se eu colocar Roxy Campo Mas eu posso dar Terasto Eu tenho minha Oscarada Eu tenho McBunch O problema é que se o Crowded entrar Eu realmente não quero dar Terasto Porque eu ainda vou levar lote de Crab Hammer E tipo Vocês vão falar que é choro Mas cadê o Water Resistance Essa equipe? Eu meio que quero tacar minha Oscarada No Crab Hammer desse Crowded Pra vocês verem como que é Minha Oscarada resistir algo Eu faço isso? Vocês verem a resistência? Eu faço de fato E, by the way Tem Peve pra Nesta Tear E essa equipe não tem Water Resistance Só que ele deu o Nash Plot Eu vou dar Focus Blast E eu só tiver Tornado Então eu vou ir pro Tornado Aliás Eu vou dar o Restreer Como eu falei Ele aprendeu isso E a questão é Se eu predico Terasto ou não Não vou predicar Terasto Se você quiser dar Terasto Ok Eu devia predicar no Miz Entretanto Não predico o Miz Eu não vou errar duas vezes seguidas Se eu errar duas vezes seguidas Talvez eu perca pra isso Mas tipo Eu não me importo Ok Fernade pro Sash É o Good Valley Nice Sash e Faneip numa equipe Que não tem Result Control Ok E agora eu vou entrar com o Kenga Porque isso aqui tem uma Quave 100% E Shadow Ball não é o melhor play Certo? O Shadow Ball é o melhor play Pra Minascarada não entrar Porque Não vou ficar nem um pouco surpreso Se esse cara entrar com Minascarada E não escutar aqui Enfim Esse aqui é Scarf Cleaver 100% Hum Então Ele não vai dar Ele não vai dar CC aqui Então eu posso trocar no Threads Também confiante Não vai dar CC no Ghost Type Essa vai ser Sonex Errou Tá Knockoffing aqui Não é uma play Porque eu sou mais rápido E pega qualquer troca Então eu vou ter que Knockoffing É ele é Scarf de fato Ele clicou em Sonex Porque tipo Cleaver é o Samurote Sweet E eu posso dar Red Spin Tirar as Rocks de campo Mas Só vou Knockout Aloguesa E se entrar Crowded Eu só bato de novo Não vou ficar nem um pouco surpreso Se esse Crowded for Dragon Dance E Fox 7 também É eu só bato de novo Que aí Minascarada entra E Zaz Zaz Ok Só dizer isso Eu tenho certeza Isso aqui era Fox 7 Eu tenho certeza Absoluto certeza Isso aqui era Fox 7 Mas anyway Hum Só bato de Curvequake Ok De alteração Aula E Eu vou entrar com a Minascarada Só para ver o dano que vai causar Eu não vou ficar nem um pouco surpreso Se a Minascarada foi destruída Aqui pela relação com a Jet Ok Ela tankou Mas tipo Vocês viram o dano que ela tankou 58% Ok Ok Ditto entrou Esquece que está clicando o botão Então só vai vir U-turn Não preciso pensar muito Entretanto Se ele der U-turn Eu ganho com o Ganger Não é certo? Na verdade não Hum Na verdade eu não perco nada Entrando com o Conkeldor A não ser que The Fire Trick Mas de qualquer maneira Eu venço a partida Porque a Minascarada cai para no Make Punch Se ele trocar para o Mil Mil vai levar lote E Ok Isso eu dou Sucker Punch no Conkeldor Causou bom dano Mas tipo Ganhamos E eu ganho 100% dessa partida Só entrando com Enfim Se eu não for feito Eu ganhava 100% eu também ganhei na Conkeldor Porque eu dava só o T-Cure Recovery E zzzzz Mas enfim Eu tenho absolutamente Tipo Eu tenho certeza que esses dois Focanos eram Focus 7 Porque Enfim Eu não quero ser Rude Mas 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 Um Ok A equipe desse cara é interessante E o L é alto Ok Esse cara aqui provavelmente sabe o que está fazendo Não perco que você existe Scarf de Rache nessa equipe Mas pode ser que eu realmente wish suporte Por isso a Luna vai me destruir Meio que eu vou começar com o meu Escarada Mas eu estou com medo de Jirashi ser Scarf E eu não estou a fim de escaltar se o Jirashi ser Scarf turn 1 Tá ligado? Eu quero jogar agressivo logo E meio que eu vou começar com o Gengar E dar trick turn 1 em qualquer coisa que entre Eu não preciso de speed control aqui Eu não creio que esses mains Ah, aliás Eu preciso de speed control Se o Jirashi for Scarf Conheço só com o Quarão Threats Não conheço com a Luna, por favor Conheço com o Jirashi Ok, imaginei que o Jirashi fosse o Lead Por isso que eu fiz esse play Vou dar knock off turn 1 O Jirashi dele é Scarf Muito bom saber disso Bobogache perdeu a Kubur Bobogache tem Puntergache agora Ele vai bater aqui no Cavalo então Não E essa equipe não tem switch pra Puntergache Mas Tornelis não lidou com isso Que ele é imune a Hitwave e Vericane E eu não queria perder Metal Threats Que ele é muito switch ainda Isso realmente é pra ele de Puntergache, certo? Se eu trocar minhas caralhas Ela não vai causar nada de Dunk Perder o item Eu literalmente perco esse propão, cara Coisa bonita Eu acho que tem que ficar e bater Porque tipo Aliás Você vai dar strength zap Não vai? Eu não venço isso Isso aqui destruiu a minha equipe inteira A não ser que eu entre com o Gaganaka e Deteraston Mas Eu não quero fazer isso Eu não tenho Mano Esse cara testou a equipe antes de buildar ela? Aliás, antes de buildar não Vocês entenderam Eu não tenho counterplay pra isso Qualquer coisa que esse Bobogache fizer Alguma coisa morre E se eu ficar e bater Ele só recupera toda a HP strength zap Eu não tenho play Eu não tenho play Eu literalmente não tenho play Eu não tenho play Eu não tenho play nenhum Qual play que eu faço aqui? Não tenho play Não, não Eu vou hardganger Eu vou entrar com tornado Aliás Eu ia falar que eu ia blefar Que eu tenho Que eu tenho Blankwink Mas tipo Blankwink também não toco isso E eu não sei que eu falei correto Porque tipo Ele literalmente venceu a partida O que que eu faço aqui? Eu não sei Se ele der terraça por algum motivo Tem como eu vencer Eu diria Mas não deu terraça Eu não posso bater Porque ele tem Wind Rider É, ele tem Strix F também Tipo O que que eu faço, cara? O que que eu faço, cara? Bom, talvez ele não tenha como bater Nos meus pokémons Eu não sei Vou atacar com o Gaganaku Nesse turno Ok, dois Spikes Ok, ele só tem um ataque Eu não sei qual que é o ataque Ele tem, mas ele só tem um O problema é que tipo Ele vai botar Rezzi no meu campo inteiro E eu não vou ter counterplay pra isso Vou dar Curse aqui E eu vou dar South Queen Nesse turno Predicando o Jirashi Eu troco o Mace Eu troco o Mace Eu troco o Mace Colter Gaganaku Achei estranho esse play Você vai entrar com o Jirashi agora, certo? Hum Eu troco o Mace Eu tô com o Mace Se eu dar Terra, a Soul Jirashi vai ser tono Enquanto a mim Mas eu vou dar Terra sendo aí Ele deu bomb life entretanto Perdi essa partida Vou entrar com a Iron Threads aqui Isso aqui é Specs Anámenas Eu vou entrar com o Bobbergeist E eu não posso fazer absolutamente nada Entrar com o Gengar E eu proceder com Fazer com o Trick na troca desse Soluna Mas eu já perdi essa partida Eu não tenho counterplay Pro Bobbergeist A equipe inteira perde pra isso Ele dá Body Slam Eu só dou U-Turn Que ele vai trocar aqui Que ele sabe que eu vou dar U-Turn pro Gengar Tô com o G-Rash Se eu tiver um knockoff nisso aqui Isso é muito bom Mas enfim, o G-Rash já vence Clicando a Iron Thread de todo mundo Eu perdi a mão Eu vou dar Fire Fate aqui Eu não tenho como fazer essa partida Eu vou ficar aqui só enrolando A equipe não tem counterplay pro Bobbergeist É tipo Eu vou fazer mais uma Pra esse vídeo não ficar curto Ah, esse vídeo já tá longo e tal Mas tipo Que péssima equipe, cara A equipe não tem outs pra nada A equipe perde pra metade no meta O cara que buildou essa equipe Nem sequer deve saber Os Pokémon são metas nessa equipe Todo respeito Mas enfim Nesse crime não, nesse meta Eu falei errado, né? Mas vale Enfim Tipo Quando você usa uma equipe E você percebe que um ou outro Pokémon é problemático Que você não tem outs contra isso Tudo bem Que Pokémon é um jogo de matchup, tá ligado? Mas Foram três partidas seguidas Que eu percebo que uma equipe Tinha zero outs Pra pelo menos um Pokémon no oponente Aí não é problema Do matchup Aí o problema é que a equipe é trash mesmo No ponto de vista Mas Enfim A equipe leva seis a zero de Seas Ou leva seis a zero de Bobbergeist Deve levar seis a zero de Sinistra também, não? Dá um de Sinistra não Porque tem o Tornadus Mas Não é isso Whatever Zápidus Bender Destrói essa equipe inteira também E tanto Só com Tornadus Mas vou assumir que ele vai custar com Com Ok Never mind For you through Que eu assumi que ele ia começar com o Ticatón Mas não Começou com o Zápidus Vamos Belivar que ele só bateu com o Cicine Ou o U-Tern Provavelmente ele vai entrar com o Ticatón Não é? Não é? Tô quer ganhar Naco Isso é bom pra mim Que eu vou tirar o Leftovers disso Não é isso Não é isso Só com o Ticatón Porque eu só dou o U-Tern E entro com A Com Kaldur E agora eu procedo fazendo o Double Porque talvez venha o Terasso E eu tenho que jogar esse Terasso E eu fiquei Paldinha É só oito com o Tornadus Então Aliás Não, oito com o Tornadus Porque eu ganhei o Regenerator E eu tenho um Ganger Pra dar Trick mais tarde Eu tenho o Flower Trick Eu tô com o Skuller de Jerge Tipo Eu vou assumir que esse cara vai ser esperto E não vai deixar eu dar knockoff nisso Porque eu dei knockoff no Ganger Naco E eu vou dar U-Tern Ok Ele é esperto E eu vou proceder com Eu quero proceder com a minha Oscarada Só que eu tô com medo de ter Body Press Mas talvez ele não tenha Então eu só vou proceder com a minha Oscarada E eu vou bater com Na verdade eu vou dar U-Tern pra escaltar Que talvez ele entre com o Mid-Buzz Eu darei colocar Spikes em campo Mas vou jogar mais safe Eu realmente não gosto dessa minha Oscarada Silver Eu acho que essa minha Oscarada deveria ter sido O outro set Deveria ter sido Protein Porque Protein hoje em dia é mais uma ability def... Rapaz, eu tô com o Ticatom Era Free Hazard pra mim Isso aqui tem uma Mid-Buzz Ok Era um Threads em campo Vou bater direto com o Earthquake Não vou dar knockoff não Na verdade Na verdade eu vou dar knockoff sim Porque tem dois Pokémon Voadores Que eu gostaria de pegar Ok, só o Dettus e o Ticatom Vou dar knockoff Aqui eu vou assumir que ele vai Não vou bater com o Earthquake Porque eu tô com medo dele colocar Hazard Depois de entrar com o Skillet de Urge Então eu não vou respeitar muito não Ok, Zap se a galera não entrou Se ele for Bender Dá Brave Bird ou Perk o Tornadus Mas se ele for Scarf E dá Brave Bird e Tornadus Tank Eu vou arriscar o Tornadus Tá, sei que o Tornadus é tão bom pra eu arriscar Se ele for Bender Mas eu dei o CC Isso aqui parece ser Bender de fato Serumbo a lot E aqui eu só procedo com o Tornado no Gaganacon Não, ele é Scarf, ok Muito bom saber Porque agora eu vou entrar com o Gengar E você vai entrar com o Gaganacon E eu vou fazer Double Imagina ele ficar da CC de novo Não faça isso, por favor Use o cérebro, por favor Ele usou o cérebro Eu tô com medo de Buzz Eu acho que eu vou dar knockoff nisso Por isso que se eu colocar Rocks em campo A gente vai estar look nice Só que eu não queria levar o Torn na cara Porque eu sou 4x fraco Por isso que isso aqui tinha que ser Protein Porque Protein defensivamente é muito bom Por causa disso Protein ofensivamente é trash Mas defensivamente ainda é uma boa ability Principalmente que isso aqui é Have Duty Boots mas caralho Isso aqui serve pra Pivot Não tem por que ser Overgrow Overgrow é pra Suicide Lead Tá certo que... Eu nem tô na range do Overgrow O Overgrow é 33% Então tipo... Que péssimo, filho Enfim Meios caralho ia ser útil ainda pra esses dois Mas tipo... A gente sabe que eles vão dar terraça, né? Aqui deve entrar Tornadas, eu diria Se entrar em Skilled Edition eu dou knockoff Porque eu posso jogar no... No Hazards E tipo... Eu não preciso dar Meios caralho pro Gastron Porque eu vou dar terraça de Tornado aí Vamos ser sinceros E qualquer outro tá look nice agora Qualquer outro vai começar a ir Bananas Vocês vão ter um Play, filho Que é Zapdos Exato Eu sei que Zapdos é Scarf Eu acho Tornadas cai pra Brave Bird Mas... Eu não preciso ter sido Tornadas Se você quiser pra Brave Bird pode dar Ok Porque tipo... Ele fazendo isso é só me dar uma Free Suit Pra Garganacom E eu procedo com Rocks Que era tudo que eu queria Porque ele tá com 3 Pokémons fracos até Rocks Talvez eu consiga dar Knockoff no Skilled Edition ainda Talvez não Mas enfim Não quero entrar Heart de Mascarada Não quero dar terraça nisso ainda Tá certo que dar terraça nisso no Malplay, né? Porque tipo... O que que vai me tocar se eu dar terraça nisso? Eu diria que manter isso aqui na alta analisada é bom apenas pro Skilled Edition só Não, vou dar terraça, velho Vou dar terraça aqui aqui Ok, nem precisa ter dado terraça Porque esse cara resolveu dar Spikes Vamos proceder então com o Mascarada Porque eu acho que você vai trocar, certo? Nossa, vou ter que ser de Bomb Ok Enfim O cara começou a desligar o cérebro E agora eu tô sofrendo por causa disso Enfim, esses Spikes foram genial da parte dele Tenho que aceitar isso, né? Eu não prediquei esses Spikes Era óbvio que eu ia colocar Spikes em campo Não motivo nenhum Enfim, eu quero dar Knockoff Predicando Skilled Edition Mas sei lá Esse cara tá só clicando o botão agora Então se volta com o Passage Aí dá terraça o Bolt aqui, né? Por razões que eu não sei Aqui vai entrar A Zapdos Eu já dei terraça Que é very bad Mas Iron Threats é completamente inútil, né? Indeputentemente que ele faça Então você troca Iron Threats Eu dou Brave Bird E... Eu acho que eu dou right skin Porque se ele tá com Skilled Edition Eu só dou Knockoff E eu quero tirar o item Skilled Edition Tá certo que só dou Knockoff Nesse aqui também não é um long play Porque... Eu sou mais rápido Ok, troco a Mage Bans Eu dou right skin aqui E... Eu acho que o Gaganako consegue vencer Ou o Gaganako vence Ou o Skilled Edition vence Um dos dois vence Você vai ter o Gaganako aqui E daí o turn Eu troco o Skilled Edition Sou do side creep for a... Oh my god, ok Ok, Skilled Edition vence de fato Yep, Skilled Edition venceu Very good Skilled Edition venceu É, Skilled Edition venceu Eu não venço mais Skilled Edition Porque se eu dar Curse é irrelevante Yep, Skilled Edition venceu a partida Nice Mas... Eu acho que o meu único out I don't know, mano Tipo, o cara ainda pode jogar mal Esse videogame Porque tipo Eu vou entrar com Iron Threads Eu vou quebrar o Substitute Eu não vou dar Terasso Aliás, esse eu perdi de qualquer maneira Ele é mais lento Ele é mais lento do que eu Tem jogo ainda então Ele é mais lento do que eu A maioria das pessoas que usa Skilled Edition Usam Terasso Ferry Eu vou jogar hard na Predict Então eu vou entrar com o Gagan Ele vai ter que Slate Bomb Porque se eu dar Trick nisso aqui Eu perco o Torch Song Ah, ele não vai dar Terasso Eu vou perder E tipo, vocês vão falar Que era óbvio que ele não ia dar Terasso E tipo 50x50, Quiflip Zazaz, Paldia Blblblblbl O Bad O Suck O Play dele é trocar Tá ligado Nem sequer arriscar o Quiflip Porque ele sempre dá Substitute Na cara disso Mas Se ele quiser arriscar o Quiflip Por No Reason E acertar Eu ganho Ok, só trocou de fato Ok, eu vou nocautear isso daqui Ele podia ter entrado com o Gaganackle Mas ele não entrou E aqui entrou o Gaganackle E eu só entro com o Gaganackle Ok A gente tá numa guerra de Quiflip Na verdade Eu acho que eu perdi Não perdi Me deu esse punch Não, peraí Eu tenho Energy Ball ainda Só que ele tem Terasso ainda O problema é que tipo Se eu dar Trick E É complicado Porque se eu dar Trick E É tipo Eu tenho que explicar pra vocês Se o Quiflip Porque se eu dar Trick Ele bater Eu perco Se eu bater Ele dar Terasso Eu perco Você é tão imbecil Eu acho que eu vou jogar em cima Dele vai dar Terasso Recover Ok, eu perco Isso aqui nem sequer vai matar Enfim Eu perdi o Quiflip Eu peço perdão por isso Eu perdi o Quiflip Como ele já caiu no Struggle Ah, que eu dei que era Sweet Barrier Eu nem tinha visto Mas enfim Zapps entrou E tipo Eu já perdi a partida Que ele tem Substitute no Carinha Tá, sei que se ele se matar Não, ele não vai se matar No Coisa É Nice Very good Enfim Eu devia ter dado Shadow Ball Energy Ball Perdão Era meio óbvio Que ele não ia dar Terasso Tipo Eu quero tanto Continuar jogando Mas tipo É tão frustrante Tá ligado A equipe É ruim pra cacete Eu não tinha Falar isso Mas falei E além disso Tipo Eu tenho que ficar Praticando interação Olha isso que me até É divertido E é Deixa lá no vídeo Tá ligado E assim Tá ligada